Música Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E portanto os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codeword nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Música Jesus contou essa história para alguns que se julgavam melhores do que os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejudo às vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Estamos dando continuidade ao estudo dos valores de Cristo ao sistema de valores de Jesus, identificando o valor que Jesus Cristo deu aos perdidos e feridos desse mundo. Esta parábola que Jesus contou encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos versículos 9 a 14. Jesus contou esta parábola para pessoas que confiavam em si mesmas e que se achavam melhores do que as outras. Ou seja, aquele tipo de pessoa que acha que será salvo por causa de seus próprios méritos. Mais do que isso, pessoas que se julgam melhores do que aquelas que não vivem tão corretamente como elas acham que vivem. A parábola começa no versículo 10, do capítulo 18, de Lucas, dizendo que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Temos nesta história dois homens e duas orações, e identificamos nela um exemplo dos valores de Cristo, porque Jesus deixa bem claro o valor que deu a um desses homens e o pouco valor que deu ao outro, ou pelo menos a sua oração e postura. Um desses homens era um fariseu. Já sabemos um pouco sobre os fariseus. Eles pertenciam a uma ordem religiosa que visava proteger e preservar a ortodoxia da fé judaica. Os fariseus eram muito corretos e seguiam a lei ao pé da letra. Eles jejuavam duas vezes por semana e davam o dízimo de tudo o que possuíam. Jesus os elogiou por isso. Um exemplo de fariseu foi Saulo de Tarso. Antes de conhecer a Jesus Cristo na estrada de Damasco, Saulo de Tarso era um fariseu que cumpria toda a lei. Toda, exceto por uma coisa. Ele vivia preso à cobiça. De acordo com Paulo, era aí que ele pecava. Mas Saulo de Tarso era um homem justo de acordo com o seu próprio conceito de justiça. E assim eram todos os fariseus. Eles eram justos e religiosos. A justiça deles era uma justiça própria. Eles acreditavam que ser justo era uma questão de disciplina pessoal que vinha deles mesmos. Eles achavam que poderiam fazer o que Deus queria que eles fizessem. E que conseguiriam ser o que Deus queria que fossem se tivessem autodisciplina. Usando seu próprio esforço e capacidade. Depois que Saulo se encontrou com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele passou a considerar toda essa justiça dos fariseus como esterco. O outro personagem desta parábola era um publicano. Um homem como Zaqueu, que também era publicano. Jesus não disse se o publicano desta parábola era o chefe dos publicanos ou não. Como já vimos, os publicanos eram judeus que recolhiam impostos dos próprios judeus para o Império Romano. E geralmente ficavam com uma porcentagem do que recolhiam. Eles eram odiados por todos e considerados o exemplo personificado de pecador. O fariseu fez uma oração que tecnicamente nem era uma oração. Ele falou, Senhor, muito obrigado, porque não sou como esse homem. Se referindo ao publicano e depois citou alguns tipos de pecadores. Depois ele notificou a Deus que dava o dízimo de tudo o que tinha e que jejuava duas vezes por semana. A palavra orar significa pedir e toda oração tem uma parte que se refere aos pedidos. Mas o fariseu não fez nenhum pedido na sua oração. Aquele fariseu era voltado para ele mesmo. Uma das evidências do seu egoísmo está no número de vezes que se referiu a ele mesmo. Ele não fez nenhum pedido, simplesmente informou. Informou a Deus e talvez a todos que estavam na sinagoga ou no templo que ele era um homem bom. Em outras palavras, atenção Deus, eu sou um homem bom, hein? Não esqueça. Ele começou e terminou a oração falando apenas dele mesmo. Sua postura era de superioridade. Por outro lado, o publicano não levantava a cabeça nem olhava para o céu. Ele se sentia tão mal e pecador que nem conseguia levantar a cabeça. Ele batia no peito em sinal de contrição. Quer dizer, ele lamentava por ele mesmo e lamentava por todos os seus pecados, que eram muitos. A Bíblia no Salmo 51 nos ensina que Deus valoriza um espírito contrito e quebrantado. A oração deste publicano é a mesma que tem sido feita há séculos por milhões de pessoas em cruzadas e campanhas evangelísticas. Numa conferência cruzada evangelística, as pessoas vão à frente e professam a fé em Cristo fazendo esta confissão. Milhões e milhões de pessoas já oraram, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Depois de sermos apresentados a estes dois homens, as suas respectivas orações e também as suas posturas diferentes, podemos ver o que Jesus achou de tudo isso. Qual foi o seu julgamento? Jesus falou a respeito do publicano. Este homem foi para casa justificado. Se mudarmos a palavra justificado pelo seu significado literal, a frase ficará a seguinte, Este homem foi para casa como se nunca tivesse pecado antes. Ele foi considerado justo, como se nunca tivesse pecado antes na sua vida. Ele não foi apenas perdoado, ele foi justificado, quer dizer, considerado como se nunca tivesse pecado na sua vida. Esta passou a ser a nova condição daquele homem. Poderíamos dizer que ele foi para casa em estado de graça. E o outro homem, o fariseu? Bom, o outro homem não fez nenhuma confissão, não mostrou o coração nem um pouco contrito. Ele nem sequer pediu alguma coisa a Deus. Bem diferente do publicano que fez a oração que Deus quer ouvir de nós, pedindo pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Observamos a graça de Deus salvando a vida daquele publicano. Acompanhe comigo o versículo 8 do 2º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como já dissemos tantas vezes em nossos estudos, o que Deus quer de nós é nossa confissão. E vocês se lembram o que é confessar? Não se lembra? Confessar significa dizer a mesma coisa, ou seja, quando você confessa os seus pecados, você diz para Deus a mesma coisa que Ele diz a respeito dos seus pecados. A caminhada de fé deve começar aos pés da cruz, e aos pés da cruz não existe ninguém superior a ninguém. Estão todos no mesmo nível, no nível do chão. É, todos são pecadores. De acordo com um teólogo, esta parábola não seria apenas mais uma parábola de Jesus. Essa história que Jesus contou encontra-se no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. No 19 encontramos a história de Zaqueu. Para esse teólogo, é possível que esta parábola tenha realmente acontecido, e que Jesus estivesse no templo no dia em que aqueles dois homens estiveram ali para orar. Esse teólogo acredita que o publicano da parábola seja Zaqueu, e que Jesus tenha assistido toda aquela cena. Por isso, quando Jesus foi a Jericó e viu Zaqueu na árvore, chamou-o pelo nome. Aquela não era a primeira vez que eles se viam. Se esse teólogo estiver certo, Jesus foi para Jericó fazer o seu acompanhamento, e ver como estava Zaqueu depois de sua conversão. Talvez ele tenha ido a Jericó para explicar a Zaqueu o que sua oração, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, significou. Jesus foi até onde Zaqueu estava para lhe dizer, Zaqueu, preste atenção. Sabe o que significa arrependimento para você? Significa se desfazer de todo o dinheiro que você roubou. Este é mais um exemplo dos valores de Jesus Cristo. Qual o valor de Cristo? Como podemos identificar, nesta passagem, o valor de Cristo? Jesus dá valor, mais uma vez, ao perdido desse mundo. Jesus aqui dá valor aos pecadores perdidos, aqueles que depois de confessarem seus pecados, descobrem não apenas o valor que tem diante de Deus, mas como também a salvação que Deus enviou aos perdidos é especial. Mas uma vez temos uma aplicação dupla. A primeira é, você sabe que é um pecador? Você está disposto a concordar com Deus em tudo que a palavra dele e Jesus dizem a seu respeito? Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você está disposto a fazer esta oração? Quando você fizer esta oração, você se dispõe a declarar a mesma coisa a seu respeito que Deus e Jesus declararam? Bom, a boa notícia é que hoje Jesus nos diz que qualquer pessoa que fizer esta oração, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, pode ser justificado e ser considerado como alguém que nunca pecou antes, como alguém que nunca cometeu pecado na vida. Isto é justificação. Como aquele que foi para casa justificado. O publicano, ele foi para casa completamente lavado, limpo dos seus pecados. Por isso a justificação é algo impressionante, maravilhoso. A segunda aplicação é, se há muito tempo você já confessou seu pecado e que é um pecador, pergunte-se se você valoriza pessoas como aquele publicano no templo. Como você reage no seu coração quando se depara com um pecador? Principalmente com alguém disposto a dizer Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aquele publicano estava completamente desesperado pelo peso que o pecado fazia na sua vida. Pela cena, observamos que ele não conseguia nem levantar a sua cabeça. Ele batia no peito e pedia misericórdia. Se no seu coração não houver o amor de Cristo, meu ouvinte, nem o amor de Deus por pessoas como aquele publicano, então você não está confessando o valor que Jesus deu aos pecadores. Porque Jesus valorizou de uma forma muito especial os pecadores, os perdidos. Mas se Jesus Cristo realmente vive em você, Ele quer se manifestar através de você. Ele quer usar você. Ele quer fazer de você um vaso para transmitir a outros as boas novas do perdão. Não se surpreenda se o seu coração transbordar de amor pelos pecadores que passarem pela sua vida dispostos a confessar que são pecadores. Deus quer usar você. Deus precisa de você se você já marcou um encontro com o Senhor Jesus. Se você ainda não marcou, claro, hoje é o dia. E você poderá ser justificado. Como foi também aquele publicano, você poderá hoje ficar tão leve, tão livre, como se nunca tivesse pecado antes. Apenas peça misericórdia. Encerramos o programa de hoje. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Transcrição e Legendas por Quintal